Morreu aos 91 anos Mikhail Gorbachev, um dos maiores líderes da história. Ele foi responsável por uma série de reformas que resultaram na dissolução da União Soviética e no fim da Guerra Fria. Este é mais do que um aperto de mão entre cavalheiros. Foi um dos gestos que mudaram o século XX. Um de seus protagonistas era filho de camponeses no sudoeste da Rússia. Mikhail Gorbachev se formou em Direito e foi no período da universidade que conheceu sua mulher, Raíssa, e ingressou no Partido Comunista. Sua ascensão foi coroada em 1985. Com a morte de Konstantin Tchernenko, Gorbachev assumiu o cargo de secretário-geral do partido. Logo, expressões russas passaram a ser conhecidas no mundo, como glasnost, abertura, perestroika, reestruturação. Gorbachev surpreendeu pelo ímpeto reformista, buscando modernizar política e economicamente o Estado Soviético. E também pela aproximação e o diálogo com o Ocidente, que chegou ao auge em 1987, ao assinar com o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, o acordo para reduzir os arsenais nucleares das maiores potências mundiais. Na prática, o fim da Guerra Fria. Enquanto o muro de Berlim caía, a União Soviética fazia as primeiras eleições para presidente desde a Revolução de 1917. Gorbachev tomou posse e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Mas a linha dura, formada por insatisfeitos do Partido Comunista, tentou uma última manobra. Em agosto de 1991, Gorbachev estava de férias e se viu cercado pelos revoltosos. Coube a Boris Yeltsin comandar a resistência popular que sufocou o golpe. Mas o Império Soviético já se dissolvia. Depois de uma série de repúblicas declararem a independência de Moscou, Gorbachev renunciou ao cargo para entrar para a história. Obrigado. 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 Obrigado.